Estamos no ar com mais um Pode Prozear. Hoje eu vou bater um papo muito bacana com uma pessoa que todos vocês conhecem, mas talvez não conhecem do jeito que a gente vai apresentar aqui hoje. Um outro lado de Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. Prefeito, obrigada pela participação aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso Pode Prozear, para a gente falar um pouquinho da vida do senhor, né? Obrigado, Manu, pelo convite, poder estar aqui no Pode Prozear e falar um pouquinho do Rogério Cruz, né? A pessoa só conhece o prefeito. Isso. Então, vamos falar um pouquinho do Rogério. Exatamente. A gente sempre fala muito, mostra muito o prefeito Rogério Cruz, né? Acompanha tudo que a prefeitura vem fazendo, mas a gente quer apresentar um pouquinho da história do senhor, né? Rogério Cruz, que não é de Goiânia, é do Rio de Janeiro e tem uma história aí bem interessante para contar para a gente, né, prefeito? Do Rio de Janeiro até os 15 anos, fui para São Paulo, fiquei quatro anos em São Paulo, fui para a Bahia, oito anos da Bahia, onde casei com a minha baianinha, Thelma. Depois fomos para o Ceará, já com os dois filhos, né, que nasceram, um nasceu em Juazeiro da Bahia, outro nasceu em Salvador, né? E depois do Ceará, de quatro anos, fomos embora para a África, né? Tudo isso com a missão, desafios muito grandes de poder instituir um grupo de comunicação em Moçambique, em África e depois, 16 anos, voltamos para o Brasil e hoje estamos aqui, em Goiânia, nessa terra linda. Nessa trajetória que o senhor fez toda aqui dentro do país, né, começou em São Paulo, o senhor foi para São Paulo muito cedo, aos 15 anos para estudar, né? É, fui continuar os estudos, né, claro, mas já ligado como um membro da igreja afetiva, né, e dali virei, já comecei os trabalhos evangelísticos dentro da igreja, né, e dali depois fui para a Bahia, e na Bahia foi quando eu me casei em 87, em Ilhéus, voltando para Salvador, já casado, me envolvi então no grupo de comunicação. Comecei pelas rádios, né, depois dali ficamos como gerentes, depois fomos gerente executivo em Fortaleza e depois fomos para executivo e diretoria em África, para essa missão. Só fazendo uma pausa aqui, o senhor, inclusive, tem experiência como radialista, é radialista? Sim, sou radialista com DRT desde 1985. Sente falta? Às vezes, né? Dá tempo de sentir falta, né? É, porque assim... Mas sua experiência é bacana? É uma experiência muito bacana, porque você passa a ter uma leitura melhor dos desafios que você tem pela frente, e daquilo que você pode alcançar, o foco que você passa a ter na comunicação. A comunicação, ela tem que levar a gente a vários lugares onde você quer chegar, né, então assim, eu acho muito bacana a pessoa quando entra no meio da comunicação, não só pelo visual que a pessoa passa a ter, ou a amizade que ela passa a construir no meio da comunicação, que é muito ampla, mas acima de tudo o conhecimento que você passa a ter, porque você obrigatoriamente passa a buscar ter conhecimento das coisas do dia a dia e você passa a ter mais conhecimento e aprende muito mais. A gente passa a enxergar as coisas de um lado diferente, de uma maneira diferente também, né, prefeito? É o que hoje me dá até essa capacidade de estar hoje na política, porque você envolvida com a comunicação, direta ou indiretamente, você passa a viver a política, né? Sim, sem dúvida alguma. E aí foi para a África como missionário na África, né? Foram uns 16 anos. Na verdade, eu fui como diretor executivo do grupo. Ah, tá, já fui como diretor executivo do grupo. E depois de quase dois anos é que eu consegui o visto de missionário. Entendi. Eu fui como visto executivo. E trabalhamos, implantamos o grupo lá, rádio, televisão, foram três emissoras de rádio, depois a televisão. Ou seja, o senhor que levou toda essa estrutura para lá na época. Foi, Moçambique, depois ficamos lá, chegamos em 94, ficamos até 2000. 2000 já, com tudo montado, eu fui para Angola para tentar o mesmo projeto. Mas Angola, muito fechado, o país muito mais fechado, implantamos lá o estúdio, tudo, produção. E por não conseguirmos implantar no país com o canal televisivo, nós começamos a fazer contato com a Record Europa. E aí, nesse interim, é que nós criamos aí, nasceu a Record Internacional, que estava só na Europa e depois tornou-se Record África. Que bacana, que aliás, já tem uma grande história de peso, né? Sim, sim. Tem uma importância enorme, né? Tem. O prefeito, e aí depois voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil, fui para a Bahia novamente, gerenciar, administrar o grupo de rádios na Bahia, da parte sul da Bahia. Fiquei morando em Feira de Santana, para sair da Mara Fácil, né? E depois, em 2010, outubro de 2010, vim para a Goiânia, também pelo grupo. Mas aí, quando foi em 2012, o grupo me convida para ir para a política representar o grupo. Foi quando entramos para a classe de vereadores, ganhamos a eleição terceiro mais bem votado. Viemos à reeleição de 2016, também entre os cinco mais votados. Então, e essa eleição de 2012 me chamou muita atenção, porque o senhor não tinha uma experiência política em Goiânia, né? Mesmo fazendo parte do grupo, não era um nome conhecido, digamos assim, da população, e foi o terceiro mais bem votado na época aqui para vereador. É uma coisa que é até bem curiosa, as pessoas comentam, até algumas pessoas brincam, foi verdade que você saiu da África e só veio receber o diploma de vereador? Não, não foi bem assim. Porque quando chegamos aqui em Goiânia, aos cuidados com a rádio, com as emissoras de rádio, obrigatoriamente eu saía, eu gosto de sair pelas ruas, ouvir o som da rádio, se está tudo ok, coisa e tal. Então, eu cheguei numa sexta-feira, no sábado já estava com o técnico da rádio andando, já tinha ido em uma, já tinha ido na redenção, já tinha ido em vários lugares. E o que eu fazia? Eu tinha um GPS, né, que eu colocava só o endereço do escritório e o endereço de casa, só isso. E saía pelas ruas igual doido. Andando. E quando a rádio falhava, dava aquela falha de sintonia, eu parava, encontrava uma placa lá do endereço onde eu estava, ligava, ó, estou aqui no setor tal, na rua tal, a rádio aqui está falhando. Ah, mas o senhor foi parar aí? Não, estou aqui. Estou andando e foi descobrindo, né? Eu já conhecia, comecei a conhecer os meus lugares, não tinha o contato direto com as pessoas, mas sempre estava nos bairros, né? E ali conheci, já comecei a conhecer Goiânia. Agora, o contato com as pessoas, de fato, veio depois que eu entrei de verdade, quando as pessoas falaram, ó, você vai ser nosso representante. Comecei a fazer política e já foi diferente. E aí, quando o senhor começou como vereador, o senhor imaginava que um dia chegar a prefeito de Goiânia, existia esse sonho? Porque a gente sabe que quando a pessoa entra para a política, ela almeja crescer, naturalmente, né? Mas o senhor imaginava, assim, um dia estarei ali, do lado, de lá? Não, não, não. Assim, no pensamento mesmo, nunca, né? Mas isso aconteceu porque eu vim para o segundo mandato, tive a oportunidade de conhecer o saudoso Magno de Vilela, quando eu entrei para o meu primeiro mandato de vereador, ele era o segundo mandato de prefeito em Aparecida. Só que eu conheci antes da política, né? Quando a emissora de rádio, estávamos aqui juntos com a Record, fizemos uma reunião lá em Aparecida, com ele, com todos os secretários da altura, e ali eu passei a conhecer o Magno de Vilela como prefeito de Aparecida e os secretários. Então, assim, criamos uma amizade. Quando eu entrei para a política, no meu primeiro mandato e o segundo mandato dele, ficamos com aquela amizade, continuamos com aquela amizade já na vida pública, né? E aí, depois, ele acabou o mandato dele, que era o segundo mandato de Aparecida, foi advogar, mas sempre com aquele contato com ele, visitava o escritório dele em Aparecida de Goiânia, né? E ali, os eventos do Exército, que ele serviu o Exército, então todos os eventos que eu fazia na Câmara do Exército, ele era convidado e estava presente conosco. Então, foi uma amizade muito profunda que nós tivemos. E quando ele foi participar da campanha para 2020 como prefeito em Goiânia, depois de muitas indecisões e decisões que ele tomou, ele me liga, né? Me convidando para estar vice na chapa dele. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Apesar dessa relação, você já tinha ou foi uma surpresa? Sim, porque na verdade, naquela ocasião, eu já tinha em mente que eu não viria mais para a política. Ah, não seria mais candidato a vereador novamente. Eu não havia decidido ainda com o grupo se eu ia voltar para a comunicação, se eu ia voltar para a igreja, não tinha essa decisão ainda. Mas, assim, foi do nada. Ele ligou, uma quinta-feira à tarde, e quando foi no domingo já estavam fechando os dois partidos. O senhor chegou a titubear, assim, pensou em algum momento, será? Ah, eu tive que parar e pensar um pouco, né? Porque é bem diferente, né, prefeito? Enquanto vereador, você está do lado de lá, está cobrando... É um compromisso muito diferenciado, é um desafio que você passa a assumir que você, assim, foi do nada. Mas, como houve a conversa, o diálogo foi um diálogo muito profundo e rápido, uma decisão rápida, né? E, assim, eu costumo dizer que oportunidades demoram, oportunidades passam. Passam, é. Eu vi com uma grande oportunidade daquele convite, falei com o grupo, né? O meu partido nacional já sabia dessa conversa, eu não sabia, ele já havia conversado com o nacional. Ele disse, não, com o nacional já está resolvido, só preciso saber se você aceita. Aí, convencer com a família, claro, né, que a família também já estava disposta, já sabia que eu não vinha mais para a política. E ali decidimos, não, vamos aceitar o desafio. Eu acho que o desafio, Manu, os desafios na nossa vida, são desafios que nos fazem aprender cada vez mais. E nos dá oportunidade de crescermos também na nossa vida profissional, né? Nosso conhecimento. Eu aproveitei a oportunidade, só isso. E aceitei naquele momento. No domingo estava tudo fechado já. E aí, entrou e hoje prefeito, aliás, já há três anos, prefeito de Goiânia. Como que o senhor... Porque, assim, durante muito tempo, eu digo assim, a gente está do lado de cá, a população, a população cobra, a população mostra os problemas, aponta, reclama, cobra e tudo mais. E aí, como vereador, você tem um peso, né, de fazer essa ponte, de criar as leis, de fiscalizar o executivo, né? E aí, quando a gente está do lado de lá, como é que é essa visão para quem está do lado de lá? Porque o senhor esteve muito tempo do lado de cá, né? Oito anos. Como é que foi essa visão para, ao chegar do lado de lá? Porque a hora que a gente senta numa determinada posição, você fala, opa, eu achava que aqui era mais fácil, eu achava que aqui não ia ser assim, e é. Como que o senhor enxerga isso hoje? O que o senhor pode falar para a gente em relação a isso? Manu, assim, hoje Goiânia é uma capital pujante, né, eu já tinha esse conhecimento por causa da vereança, e buscavamos sempre conhecimentos e buscavamos sempre condições da cidade, se cada dia é uma cidade melhor. Então, querendo ou não, já existia um certo conhecimento por causa da Câmara. Mas, assim, quando você senta na cadeira executiva, é uma diferença muito grande. Apesar que com toda a experiência que você traz do Legislativo, né, como fazer acontecer, eu acho que é um desafio muito grande, é, que nós estamos vencendo todos os dias, porque você trata com pessoas, né, você trata de pessoas, com pessoas, todos os dias. Todos os dias você abraça os problemas das pessoas para ter soluções. E uma determinação que eu dei, e dou sempre para o secretariado, quando nós nos reuniamos é o seguinte, aqui nós não estamos para administrar problemas. Nós estamos para resolver problemas, porque a população cobra todos os dias. Por mais que você fale assim, ó, a determinada data vai acontecer isso, eles ficam ansiosos. Porque, assim, só resumindo rápido, Goiânia é uma cidade que foi preparada para 50 mil habitantes. Hoje ela tem um milhão e meio de habitantes, depois de 90 anos. Só que o que acontece? A cidade cresceu de tal maneira, por ser uma capital bonita, uma cidade bonita, aconchegante, convidativa, né, nós temos aqui pessoas do Brasil inteiro que vêm para a Goiânia, e que gostam, passam a viver aqui. Então, acontece, o poder público não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento. Então, hoje, a cobrança é muito grande em muitos aspectos da cidade de Goiânia. Sim. E nós estamos trabalhando para que esses aspectos, não vou dizer, posso dizer aqui todos os aspectos, não, mas alguns aspectos, nós estamos pontuando aqui, podemos dizer 60% de aspectos que a cidade precisa, estamos trabalhando nisso, para trazer qualidade de vida para o cidadão que vem morar aqui, para trazer garantia da dignidade para o cidadão que vem morar em Goiânia. Então, tudo isso é algo que você mexe com a cidade e mexe com as pessoas. Eu costumo dizer que quando eu assumi de fato a prefeitura, eu tive a oportunidade de estar com o Iris Zezende ainda no escritório dele até nove, uma conversa muito bacana, duas horas de conversa, como sempre, ninguém conversava com o Iris menos de uma hora. Não. E no final de tudo, eu falei com ele e na saída eu falei assim, eu gostava de chamar ele de governador, governador, o que o senhor acha que eu devo fazer? Continuar? Como? Aí ele falou assim, se você cuidar de pessoas, você estará cuidando da cidade, se você cuidar da cidade, você estará cuidando das pessoas. E eu guardei isso comigo. Eu acho que tudo que você faz pela cidade ou pelas pessoas é algo que você tem que carregar como gestor da cidade. E fazer sempre o melhor. E é o que estamos trabalhando para fazer. Estamos levando dignidade nos bairros onde não tinha asfalto, iluminação, onde não tinha uma praça, onde não tinha um parque, onde não tinha drenagem urbana. Estamos levando tudo isso. Ao meu ver, como gestor hoje, é uma condição que você está dando de levar qualidade de vida para aquelas pessoas, como também dignidade. Prefeito, o que o senhor acha hoje que é um ponto que Goiânia ainda tem, que é crítico, que o senhor ainda não conseguiu fazer o que gostaria de ter feito ou de fazer ainda? Temos muitos pontos. Um dos pontos que temos trabalhado muito é que agora, quando nós assumimos o governo, era o primeiro lugar de um grande desafio, era o transporte público. Nós fizemos um trabalho no início, desde março de 2021, logo que assumimos, você vê que desde 2019 não há aumento da tarifa urbana em Goiânia. Se o governo municipal não entrasse nessa questão de subsídio ao sistema do transporte público, hoje a passagem teria hoje R$ 7,00 para mais. Então, veja quando a prefeitura, o poder público entra para subsidiar o sistema do transporte público, porque devido à pandemia o transporte já começou a ter uma defasagem, a cair, quase entrando em colapso. Então, numa reunião com o sistema de transporte público, que é a SET, que representa as empresas, nós conversamos muito, falávamos, olha, isso tem que ser assim, assim, assim. Ele pontuou algumas coisas. E eu disse para ele, vamos fazer isso aqui para dar certo. Então, começamos a projetar, projetamos um programa de novo sistema para a Goiânia e um programa de novo sistema para a região metropolitana. Por que para a região metropolitana? Porque a maioria das pessoas que moram em Goiânia trabalham também na região metropolitana. E muitos que moram na região metropolitana trabalham em Goiânia. Então, precisa do sistema de transporte público. Então, nós fizemos dois projetos e desse projeto foi aprovado o projeto para toda a região metropolitana, onde a prefeitura, ela arca com 41,2% de todo esse sistema, para que possa ter a garantia do usuário não sofrer aumento da passagem da tarifa de transporte público. É óbvio, precisa muito avançar? Precisa. Estamos trabalhando para que possamos ter junto com esse sistema, já em condições de termos ônibus novos rodando nas nossas linhas, mudar a frota, exigir que as empresas mudem as frotas, mas esse é um sistema que é passo a passo. Não tem como, ah, o sistema agora está sendo colaborado com a prefeitura, não, tem que mudar tudo. Não, isso é passo a passo. Hoje, nós já falamos, hoje, nós já falamos com as empresas, os representantes, em mudança de frotas, por causa desse novo sistema que começou lá atrás. Então, além disso, o sistema de transporte é um dos pontos, temos a questão da saúde, que estamos cada dia mais, agora com o doutor Wilson Polara, que vem com novas ideias. Tivemos aí agora o lançamento do Corujão. Então, isso é muito importante, o Corujão da Saúde. Então, já vem algumas coisas detalhando pontualmente para que seja modificada e tenha mudança para trazer a dignidade para o cidadão. O ciclo se encerra no ano que vem. A gente pensa em mais? Olha, temos muitas coisas para fazer. O meu foco, nesse momento, na verdade, é encerrar 2024, entregando todos os benefícios que nós iniciamos. São as obras de drenagem urbana, asfalto, mobilidade, que tem um projeto bacana com mobilidade. Já estamos quase encerrando esse projeto e vai dar tempo de fazer até o final do ano de 2024, que é o final do primeiro mandato. Claro, tudo isso sendo apresentado à população, a população com certeza é que vai decidir. Mas estou pronto, caso a população decida, estarei pronto para mais um mandato, estarmos juntos aí, completando as nossas ações para a cidade de Goiânia. Só para a gente concluir aqui, que o nosso tempo já está... A gente ainda brincou, né, prefeito? Que o tempo ia ser curto, a gente precisaria de mais. Mas, enfim, para a gente concluir. Um sonho de Rogério Cruz para a Goiânia. Deixar a qualidade de vida, uma marca para a Goiânia, que é dignidade para todos os moradores. Obrigada, prefeito, pelo bate-papo. O espaço está aberto, o convite está feito para que a gente fale um pouquinho mais, fale mais também sobre família, né? Um pouquinho mais sobre as curiosidades da vida de Rogério Cruz do lado de lá. Vamos voltar, vamos marcar um dia, voltamos aqui com o maior prazer. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. E, com certeza, em breve estaremos aqui voltando. Obrigada, prefeito Rogério Cruz, então, pelo nosso bate-papo aqui. Esse foi o nosso Pode Cruzear de hoje. E, com certeza, em breve, vamos lá.